Olha a situação pessoal, aqui para o centro de Atalaia como está, olha Centro de Atalaia aqui pessoal, está desse jeito, olha É você que está vendo esse vídeo, se pode ajudar a população aqui Venha correndo para cá, porque o povo está retirando as coisas aqui E quanto mais pessoas, melhor para ajudar, né Quanto mais gente para ajudar, fica melhor, viu pessoal Olha aqui, rua da caixa aqui no centro de Atalaia pessoal, está desse jeito, olha Olha, moradores já perderam quase tudo aí, né E o pouco que tem, a população está tentando retirar pessoal, olha Olha aí, olha Aqui no centro de Atalaia pessoal Ô Jayara, estou aqui agora fazendo Está descendo muito a água, olha a vida, está enchendo rápido Entrei na geladeira já ali, olha A mãe de Amara desceu do carro, fui para ali, mas não achei ela por aqui não Deve estar para a banda ir lá Vamos ver o Augusto aqui A situação do Trevaía como está Bobada Por área, por área, por área, por área Eu tô aqui, olha O Hugo, eu praia o ano Ouno Onde estágio? Onde estágio? Onde estágio? Apoio Onde estágio? Onde estágio?